Se isso já aconteceu com você ou acontece constantemente que a expressão dá errado e você não consegue resolver ou sempre aparece aquele maldito erro que ninguém sabe te explicar como solucionar, você não tem a quem recorrer eu vou te ajudar agora, este vídeo vai salvar a sua vida, isso vai mudar a sua vida no N8N imagina só, com um simples botão, você clica, funcionou, aí peraí, como assim? e quem sabe a partir de hoje você irá conseguir fazer isto aqui olha só, de onde nós tiramos essas informações, hein? se você não entendeu o que eu acabei de fazer, você está no vídeo certo não há nenhuma dúvida que quem conhece jeisson e expressões, ele domina o N8N e quem está apanhando no N8N, 90% das coisas que estão dando errado é sobre expressão ou jeisson, ou os dois então imagina você aprender isso de forma que nunca mais você vai apanhar na sua vida dentro do N8N eu vou te mostrar agora como você vai fazer isso eu criei duas aulas, uma aula de jeisson e a outra aula de expressão então você tem que fazer a aula primeiro de jeisson para entender o geral e depois vai fazer a aula de expressão essas aulas são fundamentais para você nessas aulas eu elaborei uma forma de estudo revolucionária foi o jeito que eu aprendi e eu vou estar te ensinando eu já deixei para você um conteúdo teórico e um conteúdo prático sempre vamos estudar a teoria e praticá-la teoria e praticá-la aqui estamos na parte de jeisson, onde vamos estudar jeisson agora na segunda parte, que será o segundo vídeo, vamos estudar as expressões novamente, precisamos introduzir a teoria e depois vamos para as práticas aqui eu vou te mostrar tudo nunca mais você vai passar raiva por causa de jeisson ou por causa de expressão e expressão incomoda, incomoda muita gente né além disso, que você vai dominar o jeisson e as expressões você vai ter dois bônus muito importantes o primeiro bônus será um prompt que você vai entregar para a sua LLM para que ela seja uma profissional para te ajudar a aprofundar nos estudos e corrigir seus erros eu vou te ensinar como corrigir seus erros no N8N só isso aqui já valeria tudo mas vamos lá, não acabou não além disso, vou te entregar um fluxo que ele é um gerador de propostas com IA do Google Slides ele vai gerar propostas automaticamente para você ou para seus clientes temos também mais um fluxo olha só que lindo esse fluxo aqui todos vão ser separados, cada um em um workflow separadamente este fluxo é um fluxo de trabalho de gerador de orçamentos automatizado então você vai usar esse fluxo para criar orçamentos automaticamente então digamos que você vai atender um cliente que tem uma loja de peças ele precisa passar orçamento a todo momento então esse fluxo vai fazer esse trabalho para ele automaticamente que seja por e-mail, que seja recebendo pelo WhatsApp é só você alterar para a sua necessidade e para finalizar e não menos importante esse aqui é um fluxo para gerar leads com o Google Maps ou outro aplicativo ou outra API que você achar interessante este fluxo vai captar automaticamente clientes empresas da localidade, da região que você escolher já vou deixar tudo pronto aqui para você e para você conseguir ter acesso a tudo isso eu vou deixar um link na descrição desse vídeo e também nos comentários logo abaixo aqui na descrição para você poder ter acesso à área de membros este aqui é um curso muito barato o valor dele é de apenas R$69,90 por R$69,00 você tem acesso a isso tudo eu desconheço um curso de Jason mais expressão juntos por R$69,90 é muito barato dá o que? 3, 4 cervejas? e tem uma boa notícia se você for lá agora e for um dos 100 primeiros a adquirir este lindo curso esse magnífico curso você pagará somente R$29,90 gente, é menos de R$30,00 não dá duas cervejas no bar entendeu? muito barato por duas cervejinhas você vai parar de passar raiva e você vai se tornar um profissional muito melhor em N8N eu te garanto isso então corra lá aproveita a sua vaga se você conseguir ficar entre os 100 primeiros somente R$29,90 se você não conseguir não tem problema R$69,90 é muito barato ainda então bora lá corre e aproveita essa oportunidade fui!